O cenário de sujeira no primeiro turno das eleições também se repetiu em Teoflotone. Na maior cidade da região nordeste mineira, as sessões de votação contaram com a visita de um juiz eleitoral e do comandante regional da Polícia Militar. A reportagem está aqui, pode balançar. Marcelo viajou duas horas para votar em Teoflotone. Catador de materiais recicláveis que mora em Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha, ele conta que o esforço vale a pena. Eu venho lá de Ponto dos Volantes, a 140 quilômetros, eu venho para cá só para votar. Convicto do voto, Marcelo tinha os números dos candidatos na cabeça. Está tudo, já é aquele mesmo que a gente só vota, entendeu? Então a gente não fica pegando qualquer um que achar na frente, não. Antes das oito da manhã, os voluntários prepararam tudo para as atividades. No maior ponto de votação, assim que o portão se abriu, correria para as sessões. As longas filas foram inevitáveis. A sujeira dos santinhos espalhados mostra uma cultura comum nas eleições. O juiz eleitoral de Teoflotone visitou as sessões acompanhado do comandante regional da Polícia Militar. A sujeira dos candidatos foi anotada pelo juiz. A presença de poderes não vem de forma alguma a coibir, porque eu vejo que, de um modo geral, o dia está bastante tranquilo. É mais no sentido de também ter um pouco de deferência com o eleitor, que é hoje a pessoa mais importante. O comando regional da Polícia Militar montou o esquema para dar tranquilidade à população nos 60 municípios do Nordeste Mineiro. O policiamento termina nesta segunda-feira, após o primeiro turno das eleições. Na nossa região nós recebemos reforço de Belo Horizonte, o efetivo administrativo está nas ruas, um oficial comandando cada um dos nossos 60 municípios, dos 853 municípios mineiros. E, claro, nós temos sim uma preocupação após a encerrada das eleições também, porque a gente pode ter algumas ocorrências decorrentes das comemorações, do uso de álcool, mas nós estaremos firmes aí. Para conter os exageros...